E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi. Bem-vindos a mais um vídeo do Zumbel Games. E aí galera, vocês estão gostando da região de Jotô no jogo agora? Eu sei que vocês estão gostando, eu sei que vocês estão se amarrando. E aqui no Zumbel Games a gente vai passar pra vocês algumas manhas e dicas e como fazer da melhor forma possível e mais rápida essas missões de Jotô. Beleza? Aqui é informação, irmão. Ó, já não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, tocar esse sininho, deixar o like porque a gente traz esses vídeos pra você assim, irmão. Pra vocês ficarem mais ligados no jogo possível e poderem tirar o maior proveito que puder. Beleza? Já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desses eventos. Eu particularmente estou gostando muito, região de canto veio aí maneiríssimo. Gostei porque está trazendo uma nostalgia irada pro jogo, tá ligado? Além disso, a gente vai trazer algumas referências aí das missões de Jotô. Algumas referências aí em relação à ginásia, em relação ao jogo, sabe? Tem algumas referências aí pra vocês pegarem. Mas fica no vídeo que até o final vai ter referência. Belas e o Yusin vão falar sobre aí, ó, umas referências sinistres. Mano, teve uma assim que eu fiquei tipo, caraca, mano. Como assim, velho? Muito bem pensado, sabe? E duas coisas. Tem um novo Shine aí e um novo golpe em um dos pokémons aí da região Jotô. Você já deve saber qual é esse golpe, mas quem não sabe fica até o final porque é lá no final que a gente vai mostrar esse golpe aí pra vocês. Beleza, galera? Outra coisa, notícia que a gente recebeu hoje. Os treinadores de todo o mundo, no nível 39, já vão poder agora participar do teste de revisor da Niantic Wayfair. Beleza? É isso aí, galera. Se liga no vídeo e... Tamo junto! Então, galera, as primeiras missões são referentes ao líder dinásio Falkner, o treinador de pokémons voadores. Beleza? E aí a primeira missão é referente a quando você sai na sua jornada pokémon. Então você já tem que pegar ali ou planta, ou água ou fogo, pokémon ou de planta ou de água ou de fogo, pra completar a primeira missão e ganhar as pokebolas. Aí a gente já vê duas referências, né? Os pokémons iniciais, os três pokémons iniciais de planta, água e fogo. E as pokebolas que você vai ganhar no início do seu jogo. E aí na segunda missão, pra enviar presente pro seu amigo, a gente já tem um novo Shine, que é o Dawn Space. Ah, ele vai vir Shine? Não. Tem chance de vir Shine. E aí, obviamente, pegar um pokémon do tipo voador, que vai ter aquela referênciazinha ao ginásio do tipo voador. O prêmio geral vai ser o chato. Apesar do ginásio Falkner ser um ginásio muito tranquilo e não ser nem um pouco chato de se enfrentar. O segundo ginásio é referente a um treinador que eu gosto muito, cara, que é a Bugsy. A Bugsy, a treinadora de Bug. Bugs são os insetos do mundo pokémon. De cara brincando com seu companheiro, você já pode pegar um Spinarak. Depois, ao dar três guloseimas ao seu companheiro, a recompensa vai ser cinco frutas. E aí, claramente, a ver com o ginásio, você vai ter que pegar um pokémon do tipo inseto, pra fechar as missões aí. Aí já entra a primeira macete, a primeira dica. Como na primeira quest você vai conseguir aquele pokémonzinho do tipo inseto, que é o Spinarak, você já pode pegar ele e usar ele pra completar a terceira missão da quest. Tá ligado? Ou seja, brincou com o companheiro, pegou o Spinarak, completou duas missões. Então, essa parte é muito fácil, galera. Brinca com o companheiro, dá três guloseimas, pega o Spinarak e pronto. Fechou as missões. Mas, é uma das mais fáceis aí, na minha opinião, de toda essa gama. E aí vai vir o Pineco, que tem a chance de ser Shine, que também, é óbvio, é um inseto. Mas e aí, Bebel, me diz um pouco aí sobre a terceira, a quarta e essas missões aí que vão vir pela frente. Como é que é? É isso aí, zumbi. Deixa com o Bebel, que agora é o que eu vou explicar a partir da 3 barra 9, que é a parte que tem a ver com o terceiro ginásio, a terceira parte dessa missão, que você vai ter que dar 3 grades pra ganhar um TM, rachar um ovo pra vir no Snubble e pegar um pokémon do tipo normal pra ganhar 500 Dusts. Aí por que tem a ver chocar um ovo? Qual é a ligação? É porque o Daycare de Jotô, ou ele fica na cidade, ou próximo da cidade do terceiro ginásio, que é da Whitney, que é a líder do tipo normal. Que, inclusive, tem uma Mewtank, que com certeza você aí, ó... Você mesmo. Eu? Que jogou o Gold Silver. Apanhou dela, você já apanhou, você pode falar que não, mas com certeza você tomou uma surra da Mewtank e ela, com o Rollout, levou seu time todo. É. Então essa é a ligação, essas missões. O prêmio final, Abacaxi Prateado, a Mewtank e duas Golden Raspberry. Chegando na quarta cidade aí, Cidade do Morte, que é o líder do tipo fantasma, quais são as missões dessa parte? Eu vou ler um pokémon, ganhar um Sudoudo, capturar 5 tipos diferentes de pokémon, 10 Great Ball e capturar um pokémon tipo fantasma, que tem a ver com a cidade, 500 Dusts. Com as recompensas de Golden Raspberry, Miss Drills, que é um pokémon do tipo fantasma, e 2 abacaxi prateado. Então, quarta cidade, bem tranquilo. Vamos falar que são cidades, né? Porque você vai andando, como se fosse evoluindo no jogo. Então, é... Cidade Fantasma 4 barra 9. Chegando aí na quinta cidade, o quinto ginásio, que é do tipo lutador, que o líder é o Chuck. Eu achei legal que o prêmio de uma delas, que é a primeira de tirar 3 fotos, é o Chuckle. Chuckle, Chuck, não é o Chuck, ó. Brinquedo assassino. É o Chuck, líder de ginásio. É... Dá 4 nice, ou seja, é... É boa curva para pegar uma montanha, que tem a ver com o caminho que você faz para chegar a esse ginásio, que é pela água, tem os rodamunhos, de repente essa curva tem a ver com o rodamunho, e também capturar um pokémon do tipo lutador, que é o tipo do ginásio, para ganhar 500 Dusts. E, no final, você ganha um Ritmon Top, pokémon lutador, uma silver, um abacaxi prateado, e duas Framo Douradas. Eu falo Gorda e Rasbel, mas em português é Framo Dourado. Chegamos aí agora, a todo respeito, sexto ginásio. Quem é líder? Jasmine. Treinadora do tipo metálico. Por isso que a recuperação final é o quê? Um Skarmory. Quais são as missões dessa parte? Pegar um pokémon do tipo elétrico, para ganhar um incenso, dar 3 power-up para pegar uma RIP, ter uma... um Biruleibe aí, e pegar um pokémon do tipo metálico, que tem a ver com a líder. O que você vai fazer, mano da mente? Tira 3 fotos, pega uma RIP, e, a partir de uma RIP, você já completa ela, para fazer a parte de cima. Então, é aquele Biridim Biruleibe, para você mandar bem, pegar uma Framo Dourada, um Skarmory, e 2 abacaxi prateado. Então, o legal dessa missão, o Zubi já falou, provavelmente, o Yusin vai falar, tem essa ligação com os ginásios, sabe? Tem vários easter eggs aqui, que são legais, que tem a ver com as missões. Então, você se sente, quem jogou a Gold C, você se sente voltando, de fato, para a Joutour. Agora, eu vou fazer o quê? A bola veio, dominei na pechola, e, ó, pum! Vai que é tu, Yusin? Vamos falar agora, das partes 7, 8 e 9, galera. Sem grandes macetes ou truques, apenas com grandes referências, temos a parte 7, aí. Evolui! Um Pokémon que dá a você, uma King's Rock, galera, que é a pedra que foi introduzida, aí, na geração de Jotô. Por quê, galera? Slowpokes, eles eram contrabandeados, somente a cauda dele, pela equipe Rocket. Então, ele achou outra maneira de evoluir, que seria o quê? Colocando a conchinha, na cabeça, e virando o Slowking, galera, que também é outro método do Polioi evoluir para Politoad. Então, você evoluiu um Pokémon e ganha King's Rock. Pegando um Pokémon do tipo água, você ganha um Gligar, né, que eu não achei uma referência ali em relação ao ginásio do Price, né, de Mahogany. E pegando um Pokémon do tipo gelo, você ganha 500 Stardust e vem quem? Pelo Suá, né, galera, que é um Pokémon de gelo referente ao líder de ginásio da cidade de Mahogany, que é o Price, que também tem um Piloswine, galera. Então, o que você já pode fazer? Já pode pegar esse Piloswine aí e já tirar fotinho para a próxima missão, que é a missão 8. Grande referência, líder de ginásio do tipo dragão na cidade de Blackthorn, que é a última líder antes de você ir para a Elite dos Quatro. Que seria o quê? Tirar a foto de um Pokémon de gelo, como eu já falei, você já poderia ter usado o Piloswine quando você capturou ele, e você vai ganhar aí a escama do dragão, Dragon Scale, que é para evoluir quem? Sidra para Kingdra, que também é o único Pokémon do tipo dragão que foi introduzido na geração de Jotô. Muito da hora essa informação, né? Que também é um Pokémon que a Claire utiliza. Se vocês não sabiam, Claire é a prima do Lance, ele mesmo. Lance, o líder, o grande campeão lá dessa geração de Jotô, e também foi o da Elite dos Quatro, lá de canto. O cara é brabo, meu irmão. Depois vem o quê? Batalhar contra o Trinador, que você ganha 10 Ultra Bolas, fortalecer um Pokémon 6 vezes, ganhando 500 Star Piece, e a última recompensa, que é o quê? Framba Dourada, Abacaxi Prateada, e o Donphan. Grande referência de Donphan, poderia ter sido um Pokémon Dragão, poderia ser um Sidra e tal, mas eles colocaram o Donphan, e a única referência que eu achei, é que a primeira vez que você encontra a pré-evolução dele, que é o Fumpy, é na rota 45 e 46, nas versões Silver e Crystal, galera. Beleza? E o Donphan, você também pode encontrar ele, na rota 45, que são rotas logo abaixo da cidade de Blackthorn. E depois vem quem? Etapa 9, que é só pegar lá os pontos de experiência e você resgatar o Ruou com ataque exclusivo do evento Terremoto. Cara, esse golpe é muito maneiro pro Ruou. No PVP, vai dar uma ajudada lá, porque ele vai aplicar, né, fraqueza nos Pokémon, os que aplicam fraqueza nele, como, por exemplo, Pokémon do tipo elétrico, Pokémon tipo fogo, né, ele tem resistência, então acho que tá tranquilo. Seria mais o Pokémon do tipo pedra, que ele tem dupla fraqueza, e o Pokémon do tipo elétrico, galera. Se vocês quiserem uma análise mais detalhada de Ruou com esse golpe, deixem aqui nos comentários que a gente faz pra vocês. Então, é isso, galera. Tamo junto, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa aquele like. Até a próxima, tamo junto, miserável, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri